Mano, mentira, velho! Fala, galera do YouTube! Beleza, meu nome é Guilherme, aqui é o seguinte, galera, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Call of Duty Warzone 2, Warzone 2.0, e eu já vou dar play aqui enquanto eu falo com vocês. Galera, nesse vídeo de Warzone 2.0, eu simplesmente venho aqui reagir a um YouTuber com um recorde mundial de kills na solo, sim, recorde mundial de kills na solo. Eu vim trazer esse react pra vocês, porque realmente tô curioso pra ver como tá o react, né, como tá uma gameplay de um world record aqui no MW2, né, no Warzone 2 no caso, né? Mas é o seguinte, galera, eu tenho andado pensando em trazer mais vídeos de react aqui pra vocês, uns vídeos mais diferenciados. Nesses últimos tempos, eu tenho trazido bastante vídeo de meta, vídeo de glitch, essas coisas aqui pra vocês, e querendo mais enfocado em dicas. Eu sei que é um conteúdo muito bom, e eu não vou parar de trazer esse conteúdo pra vocês, ele já pegou, já tá com duas kills em Abraba, eu não vou parar de trazer esse conteúdo pra vocês, mas eu tava pensando em trazer mais uns conteúdos adicionais, como react e essas coisas. Então, caso você goste desse react, goste disso, queira apoiar, eu só peço uma coisinha pra vocês, se puderem, comenta aí embaixo alguma coisa. Comenta se você quer mais react, comenta de quem eu devo fazer react, comenta de tipo de react que vocês querem, se vocês querem react a hacker, querem react a partidas, a records. Então, comenta aí embaixo que eu vou saber muito. E também, claro, eu peço, por favor, que caso você goste desse vídeo, né, dê aquele like e se inscreve no canal pra você não perder mais nada, beleza? Então tá, ele já tá com três killsinhas, brabo demais. Mas, a webcam dele eu acho que vai ficar um pouquinho, meio escondidinha aqui pra vocês, mas, infelizmente, eu tive que fazer isso porque ele usa o HUD muito pequeno. Então, a kills que tá aqui em cima deveria ficar mais lá pra cima, mas como ele usa o HUD muito pequeno, eu tive que deixar a câmera neste exato lugar, beleza? Então tá, ele deu um corte, parece que ele foi pro Gulag, né, na verdade, eu não cheguei a perceber. Pera aí, agora eu quero voltar, rapidinho, rapidinho. Só quero ver se ele realmente foi pro Gulag. Tá, ele simplesmente cortou, provavelmente ele foi pro Gulag então, tanto que o timing da partida, né, mudou, né, de... Tá, ok, ele foi pro Gulag e voltou, tudo bem. Ele cortou só a parte do Gulag e isso a gente consegue entender. Tá, ele tá com quatro killzinhas, brabo demais, ele voltou do Gulag lá na Stronghold, né, aproveitou. E agora está com o Vant, né, ele pegou a Stronghold e ele tá com o Advanced Wave. Hum, como é que ele tá com o Advanced Wave? Bom, tudo bem. Ele tá com o Advanced Wave. O cara simplesmente do lado dele é surdo, ele é surdo, mas tudo bem, tá, ele já tá com, pegou, vai pegar mais um aqui. Ou é o bot aqui, ele é um bot, é um bot, não, é um bot, é um bot, tudo bem. Agora esse é o problema do Advanced, o Advanced, por mais que ele seja um Vant, que você consiga ver os inimigos em tempo real, né, ele não simplesmente, ele é um Vant, onde você simplesmente, bom, não consegue saber a altura e não consegue diferenciar players de bots, né, isso eu acho meio complicado e meio chato de fazer. Beleza, ele tá pegando agora as killzinhas do Stronghold, ele já pegou o loadout dele, ele tá jogando de RPK, ou ele, ou ele pegou do chão? Não, ele tá azulzinho, né, ele já completou o Stronghold, já? Tudo bem. Ele tá com a famosa RPK, pra quem não sabe, a RPK tá uma das armas mais fortes e quebradas do... Quebrada, eu não digo quebrada, mas eu digo que tá o meta absoluto entre uma LMG, porque ela querendo ou não funciona como uma R, né, ela é uma LMG, mas ela tem o poder de uma R, e simplesmente ela é hiper mega forte por... Bom, ela é uma R, com velocidade da R, com velocidade de ponta mira, que não é uma R, mas ela é uma LMG, dando mais força, né, e poder de penetração de bala, isso que deixa essa arma muito deveras forte. Tá, isso daí é uma granada de detecção. E ele achou o cara que tava escondidinho. Não, era um bot. Era um bot. Ele também. Era um bot? Era um bot, era um bot, infelizmente. Infelizmente, era um bot. Era um bot. Tá, ele provavelmente tá procurando o player, mas ele tá com o advanced. Até agora eu não entendi como é que ele tá com esse... Tá, ele achou o player agora. Mas até agora eu não entendi como é que ele tá com o advanced de WV. Acho que não chegou a mostrar, eu acho que eu não... Eu não acho que eu não cheguei a olhar direito. Mas tudo bem. Só não entendo como é que ele tá com o advanced de WV. O advanced de WV é aparentemente infinito, né, porque não para, não acaba. Não acaba esse advanced. Ele tá jogando solo normal, ele não tá jogando... Ele tá jogando solo squad. Eu pensei em trazer pra vocês um recorde de solo squad. Mas o recorde de solo squad era menos que o recorde de solo normal. Então, pelo título, né. Então, infelizmente, eu não vou trazer um... Porque eu vou trazer sempre o que o cara mata mais, né. Pra trazer pra vocês a melhor partidinha, né. Ele acabou de ganhar um sub. Provavelmente ele tava fazendo live enquanto ele tava jogando essa partida. Geralmente os recordes acontecem assim, né. Nenhuma pessoa começa a gravar do nada. E, tipo, você fala, eu vou jogar e eu vou gravar. E saber quem vai conseguir bater o recorde. Mas já não tem como fazer isso. Então, geralmente os recordes vêm live. E se duvidar, alguém já até bateu esse recorde. Mas como, sei lá, não é um youtuber, eu não tava gravando. Simplesmente não tem registrado pra conseguir provar, né. Então, ok. Mano. Como ele tem um advance de wave infinito, mano. Eu não tô conseguindo entender isso, mano. Ele fez algum bug, mano. Algum glitch, mano. Porque simplesmente ele tem um vant infinito. E tá surgindo o cara do além aí, né. Simplesmente tá surgindo os caras do além. E ele simplesmente tá matando todo mundo. Ele ignorou o cara. Ele simplesmente parou. Essa jogadinha foi uma bela. Eu acho que eu não teria pensado nisso. Eu teria saído correndo. Porque eu teria ficado vivo e me atirado das costas. Mas o cara voltou e subiu esse visão na linha. Muito bom, muito bom. Esse é o tipo de visão de pro player que eu não tenho. Triste. Bom, tudo bem. Aproveitando que ele tem esse advance de wave infinito. Eu acho que vai ser muito bom pra ele conseguir pegar as kills, né. Agora, como? Como? Tá. Eu entendo que a Stronghold dá um vant, mas... Mas não dá um advance. O que ele fez pra ter esse advance? Será? Eu não sei, eu não sei, eu não entendo. Eu sei que tinha um jeito de você bugar. Antigamente, né. A caixa de loadout que você pega no Stronghold. E você conseguia abrir ela mais de uma vez, né. Você conseguia abrir ela várias vezes se você ficasse clicando seguidamente. Mas, será que ele fez isso pra conseguir ativar três anos ao mesmo tempo e fazer o advance? Ou ele simplesmente... Sei lá. Bugou. Eu não consigo entender. Eu não sei porque tá um advance de wave. Pra quem não sabe o que é o advance de wave, galera. É um vant avançado. Um vant avançado, ele em vez de mostrar... Ele... Primeiro, ele atualiza mais rápido, mostrando onde tá os inimigos mais rápido. E... Também você consegue ver simplesmente os inimigos em tempo real, né. Você consegue saber onde eles estão olhando. Mas... Mas... É o seguinte... Esse vant tá estranho. Então... Bom, vamos simplesmente ignorar o fato de ele ter uma mega vantagem em cima dos outros. E a gente vê a gameplay braba dele. Tem dois players lá naquela casa. Provavelmente não é bot. Não acho que não vai ter bot nessa distância. Então, simplesmente... Beleza. Ele tá com... Tá, acabou de falar que... Que o vant vai entrar de volta. Embora. Então, vamos... Então... Ó, aparentemente o vant dele acabou. Tudo bem. Agora ele não tem mais aquela vantagem. Tá, é da Stronghold que tá vindo o vant mesmo. Não dá pra ver que ele tá atualizando naquela direção. Mas tudo bem. Era pra ter mais um cara aí, não era? Opa, era assim. O cara passou ali pra esquerdinha, brabo. Mano... Para pra pensar que... Pega um recorde mundial é meio louco, né. Tipo... Você pegou um recorde... Você, tipo assim, pode ter orgulho. Daí vem alguém e bate teu recorde. Daí você vai e bate de novo. Eu sei que... Deve ser muito... Muito... Muita alegria pro coração. Eu nunca acho que bati o recorde mundial de nada. É triste. Eu queria bater o recorde mundial de alguma coisa. Galera, eu vou ser a pessoa que vai bater o recorde mundial... De... Estalar o dedo depois de falar buia. Buia. Peraí, eu fiz errado. Eu vou ao contrário. Buia. Beleza. Agora eu acho que eu bati o recorde mundial e ninguém nunca fez isso. Espero. Se alguém fazer isso agora, repetir e quebrar o meu recorde, eu vou ficar meio triste. Fazer duas vezes isso, eu vou ficar meio triste. Mas tudo bem. Ele já tá com 17 killzinhas. Brabo demais. Tem um cara aí na frente dele. Mano... Ah, e outra coisa também que eu venho perguntar pra vocês. Galera, vocês gostam de reacts longos? É... Sério. Eu geralmente quando eu trago um react aqui pra vocês, eu trago entre, sei lá, 8 a 13 minutos. Mais ou menos. Oh, é uma estratégia dele jogar com essa granada de detecção. Já que tem muito camper. Então... O que vocês acham? Vocês acham que é legal trazer um react maior? Vocês assistirem um react maior? Ou vocês simplesmente preferem react mais curtos? De 8 a... Sei lá. De 8 a 13 minutos, vai? Ou vocês gostam desse tipo... Desse estilo de react? Eu acho que provavelmente esse react vai dar uns belos minutos. Eu acho que ele deve dar... Sei lá. Hum... Sei lá. Deve dar uns 18 minutos. Mais ou menos. E... Bom. Vai de vocês. Vocês acham que é legal ter um vídeo maior? Ou vocês preferem um vídeo mais curtinho? Comenta aí embaixo pra mim saber. Eu quero muito ter uma interação com vocês. Eu vou tentar responder todos os comentários. Eu sempre dou o meu máximo pra ler e responder todos os comentários dos meus vídeos. Então, caso você queira, bom... Bater um papo comigo. Comenta alguma coisa aí embaixo pra gente bater um papo. E... Eu entendi o que vocês querem em relação ao canal, né? Nossa, eu sou uma mina, hein? Aleatória. Mano, o cara tá deitado numa casa pra colocar uma mina, mano. Mano, é... O Warzone 2, ele trouxe uns players um pouco diferenciados. Invernance, que eu lembro que tinha isso. Mas parece que no Warzone 2 é mais complicado por causa que o TTK é mais baixo, né? Interessante. Tudo bem. Ele já tá com... Mano, ele já tá com 20 kills, velho. Ele tá com 20 kills e ainda tem 30 pessoas vivas, mano. Cara, pega muita kill ainda, mano. Eu não sei qual loadout, tipo assim, qual perks ele tá usando. Aparentemente, ele não tá usando alerta vermelho. Eu não sei se o alerta vermelho, na verdade, já foi corrigido, né? Pra quem não sabe, o alerta vermelho tem um ca... Não o alerta só o alerta vermelho. Mas, galera, pra quem não sabe, os próprios desenvolvedores do Warzone, né? Do Warzone 2. Eles não sabiam que os perks ultimates estavam funcionando. Mano, eu não consigo entender como... Mano, pensa, você é uma empresa, você criou um jogo, tá ligado? Eu acho que você testaria as coisas que você coloca no seu jogo, né? Antes de liberar ele pro público. Ele simplesmente ficou umas... Sei lá, uns 3 semanas sem funcionar o alerta vermelho e eles simplesmente não sabiam. Só quando perguntaram pra eles, eles não sabiam se não tava funcionando. É complicado. E... Nossa, mais uma killzinha braba. Mano, os caras andam tudo agachadinho. Até agora ele tá com esse Advanced Joy. E, bom... Simplesmente ele tá com uma bela vantagem em cima de todo mundo aí. Galera, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Perguntar uma coisa pra vocês. Eu tenho planejado fazer um vídeo... É... Falando sobre... Nossa, tu... Ele pegou essas duas kills ou ele pegou só uma? Não consegui reparar, eu acho que só pegou uma. É... Eu tenho um vídeo preparado, pensando... Mano, por um segundo eu achei que esse cara era uma lâmpada. Porque nesse lugar ficou uma lâmpada que engana quem é sniper, mano. Ah, ele tá jogando com duas... Duas... Entre aspas, assalt, né? Ele tá jogando com uma Kastov e uma... E a LMG, né? A RPK. Bravo demais. Eu tenho um vídeo planejado, galera. Falando o que eu acho, né? O que... O que eu... Querendo ou não, desabafo, né? Sobre Warzone 2. Eu vi o Arinho fazendo sobre isso. E... Me deu vontade de mim. Me deu vontade de fazer um jogo de igual. Porque... Eu acho que tem alguns pontos que... Eu queria falar, sabe? Que eu acho que... Muita gente não... Realmente não citou. Né? Então... Se vocês querem ver um tipo... Um vídeo de desabafo também. Alguma coisa assim. O que você... O que... É a minha opinião sobre Warzone 2. O que eu acho que poderia melhorar nesse jogo. E pra ver se vocês concordam com a mesma opinião que eu. É... Deixem nos comentários também. Eu peço, por favor, que vocês... É... Dialoguem comigo. Aí nos comentários. Pra ver se a gente concorda na mesma opinião. Beleza? Então, tá. 27... Mano, ele já tá com 27 kills. Simplesmente insano. Mano... Eu não sei. Mano, esse ataque aéreo... Como ele deu uma mensagem... Ele poderia ser em literalmente qualquer lugar. E é engraçado se cair isso bem nele. Ele tá com uma mina aí, mano. Ele tá com aquelas minas de... Aquele streak de mina lá. É, ele tá com aquele streak de mina. Esse streak de mina é uma... Mano, é pura sacanagem, mano. É pura sacanagem esse streak de mina, mano. Pra quem não sabe... É aquele streak que você ataca... E vem um monte de... Nossa, quase que ele é... Mano, eu ia dar tanta risada... Se ele fosse atropelado por esse trem, mano. Eu ia dar tanta risada. Ele não quer perder o carro de jeito nenhum. Ele tá com máscara durável. Então, isso dá um baita tempo pra ele dentro do gás. Sorte dele que nenhuma mina pegou no carro. E o carro já tava com pouca vida. Se tivesse pegado alguma mina... Eu teria já destruído o carrinho dele. Mas tudo bem. Mano... Essa mina é muito chata, mano. Então, tem cara aí... O freio de mão nesse jogo não funciona direito, né? Tá, já quebrou o carro. Mano, o TTK desse jogo... Como ele é extremamente baixo... Se você conseguir pegar o seu inimigo desprevenido... Começando a atirar primeiro, você ganha. Ah, é esse streak de mina ali. Que ele também tinha. Tá vendo a mochilinha ali. O freio de mão nesse jogo é extremamente... Diferente do Warzone 1. Warzone 1 te dá mais precisão. Esse daí, eu acho que dá um pouco... Tipo, é mais fácil pra virar, mas eu acho que ele chega a virar um pouco demais. Tem que... Eu ainda acho que não me acostumei com o freio de mão nesse jogo. Tá, ele tá com... Mano, rastreador é um dos perks mais... Fortes do Warzone. Tanto do Warzone como do MW2, mano. Tanto do Warzone 1 também foi... Era um dos perks mais fortes, porque você realmente conseguia seguir o cara, mano. Ele não conseguia se esconder de você, porque você sempre estava na cola dele. Você sabia onde ele estava. Pra mim, eu acho que é um dos perks mais... Se eu fosse colocar entre os perks mais apelões, eu acho que eu ia colocar o... O rastreador na lista, mano. Porque ele é muito forte. Hum... O cara pegou o cover... O coverzinho não, né? Ele pegou... Não, mas ele conseguiu pegar aqui. Tudo bem. Meu card tinha ido atrás da folha da árvore. Não dá pra ver. Tudo bem. Tá, tem... Nossa, ele tá com 31 kills, velho. 31 kills. Tá, tem ele mais 6. Um tá no helicóptero, que ele sabe. Agora, ele não pode se descuidar, né? Porque se ele simplesmente se descuidar, ele vai de F. Ele tá literalmente no meio da safe. Literalmente. Tá com a Kastov. O cara pulou do helicóptero. Acho que em questão, assim, pra rasgar o helicóptero, eu acho que a RPK é melhor, né? Porque ela tem mais penetração de bala, né? Então é mais fácil varar pra acertar o cara. Dá mais dano. Bom. Tem ele e 5. Tá com 32 kills, velho. Mano, é muita kill, velho. Tem um cara perto dele, com o microfone aberto. Lá naquela casinha. Mano, esse... Ó, essa é a sábio escolha de um jogador do MW... Do... Do Warzone 2. Caraca, que explosão foi essa? Isso. Ele tá esperando o cara usar selfie. Pra poder pegar aqui o dele, né? Esperto, esperto. Esperto. Esqueci o que eu tava falando. Frases inacabadas. Ah, tá. Isso é aquilo lá que diferenciou ele de um player... Mediando pro player pro, né? Porque simplesmente quando ele começou a levar tiro, ele já tirou a cara. Porque ele sabe que o TTK desse jogo é extremamente baixo, sabe? Acho que agora ele descompensou o que eu falei pra ele dar a cara com pouco colete, né? Mas tudo bem. Tá, agora tem ele e dois. Mano, onde tá esses dois caras, velho? Provavelmente já avançaram pra safe, né? Tá, ele trocou de AR e pegou uma AR mais... Mais... Mais rápida, né? Dolphin's Eye. Tá, tem um cara pela frente dele aí. Deu pra escutar os tiros. Tá, boa. Pegou a killzinha braba, tá? Tem ele e um. Tem ele e um, velho. Caralho. Cadê os caras? Não! Mentira! Ah, não, mano. Mentira que ele vai perder. Mano! Mentira, velho! E eu acabei percebendo que o meu microfone mutou na hora que eu fui comemorar. Eu só... Não entendi que essa vitória foi insanamente insana. Mano, o cara era só finalizar ele, velho. Simplesmente deixou ele vivo. Bom, galera, eu simplesmente não entendi esse final. Aqui na playlist tá aparecendo um vídeo de Warzone 2 dicas, caso você queira melhorar no Warzone. E, bom, eu acho que eu vou finalizar o vídeo aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, Guilherme. Caso tenham gostado, deixa o like, se inscreve. Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau! Tchau!